Eu te avisei, mas você não acreditou em mim Juro que eu tentei te explicar, mas você não quis me ouvir E agora joga a culpa no seu coração Não venha com essa de pedir perdão Não tá arrependida, agora não se aguenta Tome sofrência, tome sofrência Eu não te quero mais, por favor me entenda Tome sofrência, tome sofrência